As Olimpíadas acabaram de acabar, eu acabei de ver Red Hot, Le Peppers e Phoenix, minhas duas bandas preferidas, tocando na cerimônia de encerramento lá em Paris. Ok, o Red Hot tocou em Los Angeles mesmo, mas quem acompanhou entendeu. Infelizmente o choque de realidade bateu junto com o encerramento. Não dá mais pra eu passar o dia vendo esportes, eu tenho que voltar a falar de Série B. Isso é muito triste, mas alguns dados que passaram batidos por mim nas duas últimas semanas, claro que eu estava focado nos órgãos olímpicos, começam a virar tona, as análises começam a voltar. E eu, nessa noite de domingo, já pesquisando algumas coisinhas pra semana, entrei no Footstats e percebi que Gabriel Brasão já está no top 10 goleiros com mais defesas em média durante a competição, a gloriosa ou nada gloriosa Série B. O Brasão chegou a 14 jogos, ele já tem mais jogos no Santos do que jogou no resto da vida como profissional. E em média, no total é um pouco complicado porque ele tem vários jogos a menos, mas em média ele já está no top 10, top 9 na verdade, goleiros com mais defesas por jogo. Eu vou trazer os dados e depois eu explico por que isso é importante. Eu excluí, na verdade, alguns goleiros que tem poucos jogos e aparecem na frente. Inclusive Gabriel Gasparotto e Vanderlei, dois e Santos. O Gasparotto tem um jogo pela Chape, que ele fez três defesas, então ele pulou lá pro topo. E o Vanderlei também fez um jogo pelo Mirassol e também fez três defesas. Eles pularam juntos, na verdade, pra segunda posição, empatados com o Denis Júnior, goleiro do Vila Nova. Então eu excluí, porque eles têm um jogo só. Outro que eu excluí da parte de cima é o Saulo, que eu tenho a impressão que também é o E. Santos. Pera aí, agora bateu aqui enquanto eu gravo o vídeo. Saulo e Tuano, calma aí. Ah, não é possível. Ah, não, é o outro Saulo, não é o E. Santos, que jogou quatro vezes pelo Ituano. E o Luan, da Ponte Preta, que jogou só duas partidas. Então eles eu excluí. E aí o top 10 fica assim. O Matheus Nogueira tem 20 jogos pelo Brusque, com média de três defesas por jogo. O Denis Júnior, citado do Vila Nova, também três. O Alex Muralha, do Mirassol, com 2,95. O Pedro Morisco, do Coxa, 2,85. O Tadeu, nosso goleiro artilheiro, realmente do Santos, com 2,78. O 2,75 está o Cavicchioli, também da Chape. O Jefferson Paulino, do Ituano, com 2,63. O Diogo Silva, do Paissão, do 2,55. E aí vem o nosso querido Brasas, com 2,43. Ele que jogou 14 jogos e tem 34 defesas nesse período. Então, vamos lá. Matheus, Denis, Alex Muralha. Morisco, Tadeu, Cavicchioli. Jefferson Paulino, Diogo Silva, Gabriel Brasão. Top 9, não errei a conta. Bom, isso é importante para a gente ver a evolução do Brasão. Um goleiro que chegou naquela sequência de derrotas, porque foi colocado às pressas. Eu sempre tinha defendido que ele deveria ter sido testado antes, até para tirar, né? É sem arca de nunca ter jogado, basicamente, no profissional. Mas o cara ainda é muito de fazer testes, né? A gente tem percebido isso cada vez mais. E colocou só na fogueira mesmo, quando o João Paulo ficou sem condições. Ele começou mal. Hoje a gente enxerga que era simplesmente falta de ritmo. Um cara com poucos jogos e que não atuava pelo Santos, ficava só no treino. Mas quando ele embalou, quando ele entendeu o que tinha que fazer, tem brilhado muito. Então, isso é importante para valorizar o próprio Brasão, que com poucos jogos, 14, ele é o que tem menos nessa conta. Não, o Diogo Silva do PSNU tem 11. É um dos com menos jogos aí. Mas lá em cima, sempre defendendo muitos lances perigosos dos rivais em cada partida que ele joga. Mas a outra questão, a positiva, é do Brasão. A outra questão não é tão positiva assim. Que isso significa também que o Santos está sendo pressionado. Está sofrendo muito ataque. E isso bate com a ideia que eu tenho citado em vídeos recentes, e citei no vídeo do jogo de sexta, porque o Santos fez gol assim, que são os contra-ataques. Se o Santos está abusando mais dos contra-ataques, se está encarando times que têm começado a tentar atacar mais o Santos, até pelos motivos que eu citei no vídeo de sexta, de, enfim, alguns vão ter que colar no G4, se firmar no G4, outros vão ter que fugir do rebaixamento, e para isso você precisa pontuar, consequentemente precisa vencer jogos, ou seja, atacar quando você enfrenta o Santos, coisa que no primeiro turno não tinha. O Santos tem encontrado mais espaços, né, para jogar nessa base, nesse sistema, que parece muito com algo que o cara faria, em 2021, por exemplo, ele fez aqui no Santos bastante, com um time que brigava contra o rebaixamento e que tinha que defender primeiramente. Então o Brasão tem um papel fundamental nisso, né, ele defende lá enquanto o Santos está sendo pressionado, até o Santos conseguir encaixar esse contra-ataque. Então, esse vídeo é para trazer esse dado, que o Brasão já está lá em cima, entre os goleiros que mais defendem, para trazer a análise, que não é um dado claro, mas a análise, pelo menos o que eu tenho enxergado, que o Santos começa a apostar mais no contra-ataque, e o Brasão vai aparecer cada vez mais, nesse sentido, pelo menos a gente espera. E claro, para a gente enxergar essa evolução do Brasão, para a gente enxergar o Brasão como uma peça fundamental do Santos daqui para frente, um cara que tem que se destacar, então eu queria trazer um videozinho rápido, curto nessa noite de domingo, para elogiá-lo. Amanhã, 10 da manhã, tem live aqui no canal. Eu, Eduardo Jardim, Gabriel Abrino, na live do trio, e claro, à tarde, começo de noite, a gente traz um vídeo aqui, tá certo? Tá certo. Tchau.